E olha só gente, o projeto de lei que prevê o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação em qualquer situação passará a ser considerado homicídio e tem gerado polêmica em todo o país, inclusive na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O projeto sobre o aborto está entre as discussões da semana no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio é de iniciativa da Frente Parlamentar Evangelica do Congresso, coordenada pelo deputado Eli Borges e tem gerado muita polêmica em todo o país. E esse projeto sobre o aborto que está tramitando na Câmara dos Deputados tem gerado polêmica também aqui em Três Lagoas. Foi um dos assuntos polêmicos debatidos durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. Contrário ao projeto, a vereadora Charlene Bortoleto usou a tribuna da Câmara para mostrar sua indignação contra a proposta. O assunto esquentou quando o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, usou a tribuna da Câmara para defender o projeto, causando debate entre ambos na sessão. Charlene explicou o porquê contra o projeto em tramitação. Sim, nós devemos e temos esse direito, sim, de mostrar para a população o que é um projeto, um retrocesso desse. Essa PL 1904 de 2024 vai totalmente contra já uma lei que existe, que protege nossas crianças. Qualquer mulher vítima de estupro, ela tem o direito, sim, se ela quiser de fazer o aborto. Ninguém deseja abortar, ninguém, gente. Ninguém é a favor. Mas é colocar em risco a vida de uma criança que foi abusada pelo pai, que foi abusada pelo tio, e obrigar essa criança a ter uma gestação. Ali são duas vidas. Então a gente precisa pensar muito. É uma insanidade um projeto desse. A gente é uma lei que, toda vez, essas leis, elas vêm contrário à mulher. Porque o homem também, gente, ele é abusada, a criança é abusada. Só que quem gera são as mulheres. E elas podem ter um filho a partir dos oito anos. Então a gente precisa... Onde nós falhamos? A gente precisa colocar projeto que proteja as crianças. Porque parece que o nosso Brasil não tem fome, a saúde está tudo bem, e estão gastando uma energia muito grande num projeto desse, que vai contra um que já existe, que é para proteger nossas crianças. Então a gente precisa, assim, se posicionar, falar que a gente é contra essa PL. E isso não pode passar, porque é um retrocesso. Eu tenho muito medo que esse projeto, que a pena é maior, a pena vai ser maior para uma criança que deseja tirar, abortar um fruto do estupro, do que a pena do estuprador. Que absurdo é esse? Defensor do projeto, o vereador Sargento Rodrigues explicou por que defende a proposta em tramitação na Câmara. Olha, eu só tenho que parabenizar a PL 1904 de 2024. Essa PL 1904, ela é nada mais, nada menos, para proteger a criança no vento da mãe a partir de 22 semanas de gravidez, de gestação. Somente isso que ela se trata, para proteger a criança no vento. 22 semanas, Ana, é uma criança formada com mais de 5 meses. O aborto no nosso país, ele é legalizado. Tem as formas já que é legalizado, até reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Que nem a mulher que sofre o estupro, ela pode fazer o aborto. Desde que ela faça os procedimentos, registra o BO, procura o judiciário, e antes dos 5 meses, com certeza. Quando você sofre um estupro, de imediato você já tem que procurar a delegacia, procurar a família, procurar ajuda. Mesma coisa é uma criança. Quando uma criança é estuprada, violentada, e às vezes uma criança ou um adolescente que sofre a gravidez, e é uma gravidez indesejada fruto do estupro, tem que procurar o judiciário, procurar a polícia civil, registrar a BO e tomar todas as providências. E dessa forma já é legalizado. Fica bem tranquilo a população, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós não podemos aceitar é matar a criança de forma cruel, no vendo da mãe, depois de formada. Então, as formas legais, o aborto no Brasil já é legalizado, como eu disse. Mas desde que tome todas as providências, a mulher violentada tem que tomar todas as providências. E a pena para a mulher que faça um aborto depois de 5 anos e 22 meses, com certeza, no meu ponto de vista, a quem cometeu estupro tem que ser muito maior que a dela, sim. Então, se às vezes a pessoa está... Porque ela vai responder por homicídio simples. Se a pessoa não está contente de responder por homicídio simples, porque é uma pena pesada, depois dos 5 meses, 22 semanas, que ia assassinar a criança no ventre, então está muito simples o projeto. É só aumentar a pena para o estuprador. Castração química nesses marginais e aumenta a pena deles para 20, 30 anos de prisão. Eu sou totalmente de favor. Castração química para o estuprador e ter uma pena bem severa para esses bandidos. Para o vereador Sargento Rodrigues, o projeto se tornou tão polêmico devido à falta de conhecimento por parte de algumas pessoas. Causado tanta polêmica, principalmente por desconhecimento de algumas pessoas. Pessoas que não têm o conhecimento, quando você ouve pessoas falar que não têm o conhecimento, que não leu o projeto, dá a impressão que hoje uma criança que é estuprada, um adolescente, ele tem que ficar com aquela gestação indesejada, é obrigado a ter aquela criança indesejada. Até uma criança que foi estuprada, ou uma mulher que seja. E não é essa a verdade. A verdade é o que eu acabei de explicar. Se a pessoa que foi estuprada, ela procura a polícia, ela procura a delegacia da mulher, ela procura o judiciário, com certeza ela vai ter a permissão do seu aborto legalizado. E ela vai ter um bom prazo. O que não pode acontecer, Ana, é depois dos cinco meses, quase seis meses de vida de uma criança no ventre, a mãe resolver tirar e nós aceitarmos assassinar uma criança de forma brutal, da forma que as pessoas querem fazer.